Você é uma pessoa com boa produtividade nos estudos? Se sim, parabéns! Agora, se esse não é o seu caso, nós vamos te ensinar neste vídeo que com algumas mudanças de hábitos, você pode melhorar muito a produtividade e o aprendizado. Mas antes, deixa eu te fazer um convite. Você já se inscreveu aqui no canal da Uníntese? Se inscreva agora mesmo e não perca nenhum conteúdo de Libras, Inclusão e Educação. Aproveite para já deixar o seu like aqui neste vídeo. Isso ajuda muito no crescimento do canal. 5 dicas para melhorar a produtividade nos seus estudos Dica número 1. Defina suas prioridades. Antes de começar a estudar, é fundamental que você estabeleça quais são as suas prioridades. Defina aquilo que é mais importante, quais suas metas, seus sonhos. Mantenha o foco nessas prioridades e, se precisar, faça alguns sacrifícios. Se a sua prioridade para este semestre é aprender os conteúdos de Libras, a ponto de ter excelente desempenho nas avaliações, tenha isso como prioridade na sua rotina. Dessa forma, fica mais fácil de enxergar a finalidade do seu esforço e qual será a recompensa. Dica número 2. Estabeleça uma rotina organizada. Agora que você já tem as prioridades definidas, dedique um tempo para estabelecer uma rotina bem organizada. O objetivo aqui é permitir que você tenha tempo para se dedicar a estudar com qualidade, revisando cada ponto que gerar dúvida para que nada fique sem resposta. Tenha uma hora para acordar, uma hora para dormir, para fazer as atividades do cotidiano. Com uma rotina bem definida, naturalmente você perceberá que a sua produtividade vai aumentar. Dica número 3. Tenha um ambiente adequado. Um dos princípios básicos para ter produtividade é estar em um local que ofereça bem-estar. Então, tente organizar um espaço próprio, arejado e que ofereça condições de manter a concentração. Dessa forma, estudar será algo prazeroso e inspirador. Com o tempo, o que hoje é uma obrigação, será um hábito incorporado e você vai adorar. Dica número 4. Evite distrações com o celular. Quem resiste a uma notificação na rede social? É difícil, né? Por conta disso, nós sugerimos manter o celular distante, desligado ou no silencioso, a ponto de você não se distrair enquanto estuda. Também é importante estar longe de locais com barulho alto ou ainda com som de rádio e televisão. Quando estamos estudando e buscamos foco e concentração, o silêncio é a melhor opção. Se você precisa estar com o celular à mão, recomendamos o uso do aplicativo FlipD, que bloqueia as notificações no smartphone. Dica número 5. Use o Trello e o Evernote para gerenciar as suas tarefas. Nos últimos anos, Trello e Evernote tornaram-se os aplicativos favoritos de muita gente. E o motivo é simples. Ambos são gerenciadores de tarefas, que ajudam a pessoa a organizar a rotina, horários, compromissos e demais projetos. Você pode visualizar ao longo do dia as suas tarefas, podendo ter um controle maior do tempo e, desta forma, aumentar a sua produtividade. E aí, gostou desse conteúdo? Deixe seu like aqui embaixo e, se ainda não está inscrito aqui no canal Domínguez, fica o convite para se inscrever, ativar o sino das notificações. Desta forma, você não perde nenhum conteúdo. O vídeo de hoje vai ficando por aqui e nós voltamos na próxima semana. Até lá! E aí E aí E aí E aí